Música O Estrelando de hoje só está começando e hoje você confere no bloco Astros Estrelas a segunda parte da entrevista com Jadir Albino sobre o despertar de um novo mundo. Logo depois, Minuto Vênus, Céu Aberto e muitas dicas para vocês. Não saiam daí. Música Conforme prometido e combinado semana passada, meu entrevistado dessa semana continua sendo Jadir Albino, ele que é professor, engenheiro e apresentador de TV. Jadir, você tem um aspecto na carta? Vamos lá, antes até de dar continuidade, é uma pergunta que eu tenho para você. Lá vem, lá vem, vai, pergunta. Você é de Libra, do último decanato, inclusive do último dia de Libra, você já era quase um signo de escorpião. É, e você nasceu com a Lua em escorpião, você nasceu sobre Lua Nova e tem outros astros em escorpião. Em astrologia, esse tema escorpião significa... Então dá licença, eu vou te perguntar daqui. Eu que vou te... O que significa isso? Eu que vou te perguntar agora. Mas eu vou falar. Eu falo para você. Significa pessoas que são pesquisadoras, são pessoas que se aprofundam no que gostam e às vezes são até obsessivas, né? Isso é escorpião. Escorpião. A natureza do signo de escorpião são até obsessivas quando elas querem saber de alguma coisa e vão atrás. Elas não ficam... Elas não se... Se contentam. Se contentam com aquilo, né? Você é assim, né? Porque você tem o Sol, Netuno, Mercúrio e Lua no signo de escorpião e tem o ascendente em Capricórnio. São dois signos aí na sua carta que marcam uma firmeza na proposta que tem de vida. É, nesse âmbito, por exemplo, da pesquisa ou da curiosidade, com certeza, né? Com certeza. É uma coisa que, desde pequeno, que eu tenho essa adoração e eu persigo isso. É uma perseguição. Eu acho que foi daí que veio o programa também, né? E espiritualmente, acredito eu que houve alguma coisa que me favoreceu para a criação do Fronteiras da Ciência, né? Para que eu pudesse dar continuidade a esse trabalho e trazendo outras pessoas. Pessoas que têm conhecimento, né? O escorpião em astrologia é um signo que representa a morte e renascimento. Está sempre mudando, alterando situações, passa por situações na vida cíclicas, né? Ela tem que zerar para poder recomeçar, né? Isso, entre zerar e recomeçar, nós temos a entre safra da qualidade de vida, que é o tema da sua palestra. Nós começamos a abordar no primeiro programa e não demos término, né? É, na semana passada você está falando sobre isso. Você tem feito isso. Aí você me atropelou, tal, 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 eu já me perdi, mas tudo bem. A gente continua, vamos lá. Você, nesse tema, a qualidade de vida, você está ministrando palestras. Em que locais? Quais são os temas que você aborda nessas palestras? Olha, tem sido vários lugares, públicos diferentes. O último foi no movimento de arregimentação feminina, que já me chamou por duas vezes para fazer palestra. Tenho feito em lojas maçônicas também, que o pessoal me chama. E a qualidade de vida, muitas vezes, eu envolvo o assunto através dos experimentos científicos mesmo. Não uma coisa simplesmente de acreditar por acreditar, mas coisas com embasamento, né? Então, acho que isso é fundamental para que a gente possa realmente obter a qualidade de vida, Jorge. E me fala uma coisa, pesquisas sobre ufologia, algumas mais modernas, mais atualizadas, o que nós temos no mercado? O que tem, assim, hoje está tendo muita filmagem por conta desse mundo globalizado, com câmera para tudo quanto é lado, né? Hoje tem câmera para tudo quanto é lado. É até difícil hoje a vida para os bandidos, né? Porque tem sempre uma câmera que são pegos com facilidade. E está acontecendo isso também no campo ufológico. Então, hoje tem muitas filmagens e muito boas. E um detalhe, uma coisa interessante também, que como hoje a gente tem aquelas câmaras que filmam noturno, e a filmagem noturna tem facilidade para captar a imagem de disco voador quando ele não é visível a olho nu. Isso está acontecendo muito, né? Então, deixar a câmera no campo noturno, você consegue captar isso durante o dia, por incrível que pareça. É um fato. E você, que já entrevistou muitas pessoas, fazendo 15 anos, comemorando 15 anos de programa, e já teve muitas pessoas no teu programa espiritualmente falando, né? Desse cunho espiritual. Você, na tua vida pessoal, como é que você se prepara? Você se prepara? E que indicação que você dá para as pessoas, até para se prepararem? Como é que elas devem formalizar isso? É, Jorge, assim, eu sou uma pessoa, assim, eu procuro manter a minha mente aberta, né? Então, você fala assim, ah, de que religião você é, o que você é. Na verdade, eu me sinto uma pessoa aberta. Eu sou apenas crente em Deus. Ao grande arquiteto do universo, apenas. Mas nada mais além do que isso. Eu acho que, assim, o que a gente deve fazer na vida é você não fazer mal a ninguém. Primeiro ponto, né? Nunca prejudicar a outra pessoa. Porque a gente só cresce verdadeiramente quando você realmente trabalha dentro do âmbito do bem. Ok. Tem uma outra pergunta para eu te fazer, que é um tema, parece que está a sua palestra, que é registro acástico, não é isso? Nós vamos deixar para o segundo bloco, tá bem? Ok, vamos lá. De volta já já, não saia daí. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083. SICOM.org.br Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Estamos no segundo bloco, meu entrevistado é um libriano com pé em escorpião, o Jadir Alvino. Quero saber, Jadir, deixei a pergunta no ar. Registros acásticos. Olha, registros acásticos é uma verdade que está aí para quem quiser ou puder captar. Você sabe que eu vi recentemente um artigo onde, olha que interessante isso, preste atenção. As grandes mentes do universo, as grandes mentes, Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileu Galilei, Albert Einstein, mais recentemente, todos eles têm um registro interessante que eles falam que muito do que, da sabedoria ou do conhecimento que eles agregaram à humanidade, dizem eles que foi durante um estado de torpor, de sono, ou alguma coisa que eles captaram e eles não sabem dizer como. Um estado de vigília. Um estado de vigília. E eles, quer dizer, não foi num estado natural, pensando, analisando e estudando. Foi no momento que eles estão quase que num outro estado, numa outra situação. estado alterado de consciência. Alterado de consciência, do qual eles não sabem dizer de que maneira aquele conhecimento chegou nele. Então, isso é, por exemplo, com certeza uma ponte desse registro acástico que está aí, uma verdade, que você pode captar, de acordo com alguns estudiosos, através de meditação. Entendi. Leandir, você é devoto de algum santo? Santo George é George. Isso não vale. Não, eu não sou devoto de santo, não. Não? Não, não, não. Ok, indicação de um livro. De um livro? Sabe que um livro que eu gostei muito e até recomendo aí para minha filha ler, que é Cavalo de Troia, do JJ Benítez, que eu acho que foi uma sacada genial dele nesse livro. Um filme, que filme que você indicaria? Ah, pode ser. Um filme que te emocionou? Um filme que eu gostei mais recente? Um filme que eu gostei mais recentemente, acho que foi Meia Noite em Paris. Meia Noite em Paris. É, foi um filme que eu gostei bastante e é mais recente. Então tá, o que você faz nas suas horas de lazer, quando você as tem? Dou entrevista. Não vale. Eu gosto de assistir filme pela TV, eu não sou de sair, viu, Jorge? Eu sou uma pessoa mais caseira. Uma coisa que eu sou é glutão. Adoro o restaurante, adoro o barzinho. Gosto de bater papo em restaurante, isso eu gosto bastante, né? Mas fora isso, de sair para algum lugar, eu não sou não. Ou viajar, para mim, viajar é a melhor coisa da vida. Um sonho na sua vida? Um sonho? Puxa vida. Um sonho é morar no campo. Eu gostaria de morar no campo. Jadir, uma viagem de consumo, para a gente terminar. Uma viagem de consumo, é? É. Bom, estou indo para Portugal, serve não? É uma viagem de consumo? Você sempre quis conhecer Portugal? Sim, na verdade, meus avós paternos são portugueses, né? Eu estou indo pela... Já fui para a Europa, pelo menos, algumas vezes, mas para Portugal, primeira vez que eu estou indo, né? Então, conhecer lá a Santa Terrinha. Ah, que bacana. Que bacana. Mas, assim, um lugar que eu gosto muito, acho que um lugar que eu mais gostei até hoje, eu acho que foi Paris. Eu tinha a ideia de Paris como uma cidade chata, né? Porque eu não sou muito amigo de museu, essas coisas assim antigas, não gosto não, Jorge. Eu gosto de modernidade. Mas Paris me surpreendeu. Uma modernidade de campo, se combina? Ah, combina. Você pode ter... Você pode fazer uma casa moderna no campo, ter a comunidade, você pode ter... Você pode ter uma TV digital lá, uma Wi-Fi, nada impede de estar no campo com tudo isso, né? Jorge, nosso tempo acabou, infelizmente. Quero te agradecer muito pelo espaço que você abriu na sua casa aqui para a entrevista, tá? Ô, Jorge, eu que agradeço a entrevista. Se puder, vamos fazer mais ou... Dá para fazer mais ou não, né? Com certeza. A gente arranja mais temas e eu sei que você tem muito o que falar. Tem muito o que falar. Não tem a dúvida. E sempre é gostoso estar conversando com você, viu, Jorge? Mas é... A troca é a mesma. Legal. Valeu. Aí agradeço também a sua esposa, a sua filha e a outra também que está junto, né? A pantufa. A pantufa e a cachorrinha. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Um grande abraço a você, amigo telespectador. Estrelando. Fiquem com Deus. Não saiam daí, a gente volta já já. Se com a mão amiga no momento certo, Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Seu sonho agora é realidade. No dia da noiva do Valentina Body Hair, você recebe diversos tratamentos para que essa data seja ainda mais inesquecível. Banho de ofurô e massagem relaxante. Penteado e maquiagem. Coffee break com champanhe e tudo de melhor que só o Valentina Body Hair pode proporcionar a você. O tratamento dos seus sonhos, você só encontra no dia da noiva do Valentina Body Hair. No dia 22, às 12 horas e 55 minutos, estaremos em fase de lua cheia e também na entrada do sol no signo de leão. Aproveitem e soltem mais o glamour e também a criatividade com abundância. Confira agora as dicas que eu tenho para você. Se você quer aprender a estabelecer um elo entre a sua vida atual e a passada, conheça o livro do terapeuta holístico José Carlos Palermo, Análise Kármica. Você mesmo poderá fazer as próprias interpretações. Para adquiri-lo na Escola Santista de Astrologia, livraria Pingo de Luz e livraria Ganesha. Conheça o mais novo espaço para cursos e palestras em Santos. Espaço SICOM, Avenida Pedro Lessa, 1920, Sala 35. Informações 3326-3083. A Gaia Escola de Astrologia em São Paulo promove o 14º Encontro Anual de Astrologia de 16 a 18 de agosto. O evento reúne diversos astrólogos com palestras inéditas. Informações 11 5084-3256. O Estrelando de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da matéria com o Jadir Albino. Mas lembre-se, as suas ações moldam o seu destino e os astros estão ao seu favor. Uma boa semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 3326-3083. SICOM.org.br E...